Nós vamos começar com Lá sustenido maior E aí vai ser Vai, agora vai Fá maior Sinto que não dá mais Sol menor Você não é mais feliz hoje comigo No comigo, Ré sustenido maior E aí volta para Lá sustenido Não é mais como antes Fá maior Sinto você distante Sol menor Seus olhos não me negam que você Ré sustenido maior Quer me falar Agora nós vamos fazer Dó menor Que não tem mais amor Não tem mais amor Ré sustenido de novo Baby, tudo acabou Aí agora No começo a gente prolongava mais cada acorde Agora a mudança de acorde vai ser mais rápida Aí vai ser as mesmas sequências de acorde A única coisa que você vai mudar É que antes Em vez de você bater no Sol menor Como você estava batendo Você vai bater no Dó menor Onde era Sol menor Vai ser Dó menor Lá sustenido maior Baby, tudo acabou Fá maior Não volta mais Dó menor Ré sustenido maior Foi bom o tempo que durou Lá sustenido maior Fá maior Ficou pra trás Dó menor Ré sustenido menor Ré sustenido menor Baby, tudo acabou Lá sustenido maior Você não sente mais amor Aí aqui agora Agora nós vamos fazer uma passagem Antes de falar o meu amor Você vai vir Dó menor Sol menor Aí quando você mudar Pro Lá sustenido maior Você vai gritar Meu amor Com toda a sua força Meu amor Tá vendo? Dó menor Sol menor Meu amor Beleza? Aí você continua repetindo Dó menor Sol menor Lá sustenido maior E Fá maior Aqui ó Meu amor O que sentia já passou Já não me ama mais Não me ama mais O que sentia acabou Já ficou pra trás Já ficou pra trás Já ficou pra trás Amor Beleza? Vamos tocar tudo junto agora? Errei o acorde Vamos de novo E vai E vai Agora vai Sinto que não dá mais Você não é mais feliz hoje comigo Não é Mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam O que você quer me falar Que não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais Você não sabe mais amar Você não sabe mais me amar Meu amor O que sentia já passou Já não me ama mais Não me ama mais O que eu sentia acabou Já ficou pra trás Já ficou pra trás Já ficou pra trás Mas amor Vai Agora vai Sinto que não dá mais Você não é mais feliz hoje comigo Não é Mais como antes Sinto você distante Seus olhos não me negam O que você quer me falar Que não tem mais amor Não tem mais amor Baby, tudo acabou Ficou pra trás Foi bom o tempo que durou Não volta mais Não vou me machucar Assim eu acho que é melhor Você não sabe mais amar Você não sabe mais me amar Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Então me deixe amor Até mais Eu deixe amor Eu deixe amor Eu deixe amor Eu deixe amor Obrigado.